O Dia Nacional do Doador de Sangue foi comemorado com uma cerimônia de entrega de certificados aos doadores da cidade, que aconteceu na manhã desta quinta-feira 25, no Cine Victor Agressa. Cerca de 30 pessoas estiveram presentes no local. A Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Terra, esteve presente e ressaltou a conscientização das pessoas sobre aderirem à campanha de doação, que é simples e gratificante. A profissional de referência na captação de doadores, Irani Melo, também destacou a importância dessa ação e, na oportunidade, agradeceu aos presentes e todos os doadores da cidade. Atualmente, cerca de 500 doadores estão cadastrados no município. Em seguida, a médica Graciele País fez uma palestra sobre a doação de sangue e discorreu sobre vários pontos, desde a idade até os requisitos necessários para essa ação. Aconteceu uma apresentação de voz e violão com o artista João Victor e, em seguida, a entrega dos diplomas para os homenageados. O Emominas confere diplomas nas categorias azul, com 10 doações, bronze, com 15 doações, prata, com 25, ouro, com 35 e diamante, com 50. Em Piuí, cerca de 10 pessoas receberam o diploma azul, 5 o de bronze e 2 receberam o diploma prata. Ao final, foi servido um coffee break para os presentes. Durante a Semana do Doador de Sangue, a Prefeitura realizou uma campanha de conscientização nas redes sociais, enaltecendo os doadores que fazem parte do cronograma do município. Para ser um doador, é preciso ter, entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não apresentar nenhum sintoma gripal. Pessoas com idade entre 16 e 17 anos precisam estar acompanhados do pai, mãe ou o responsável legal. Precisa estar presente no momento da doação e ficar durante todo o processo. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto. O doador não deve estar em jejum. Para quem tomou a vacina contra a covid-19, a orientação é aguardar 48 horas no caso da Coronavac e sete dias se tomou a vacina Oxford, AstraZeneca ou Pfizer. Os voluntários que foram infectados pelo coronavírus e desejam doar devem aguardar 30 dias após a recuperação. Os interessados em se cadastrar podem se dirigir à Secretaria de Saúde, à Praça Doutor Avelino de Queiroz, número 75, no segundo andar, e falar com Irani. O telefone de contato é o 3371-9253.